Olá, gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo, começando mais um vlog do meu dia, gente. Vou colocar esse canal pra funcionar, gente. Tava disposta a desistir do canal, mas vocês vão me ver muito aqui, tá? Vou botar esse canal pra subir, subir. Enfim, gente, cheguei de São Paulo, ainda tô cansada, ainda tô gripada, peguei gripe. Todo mundo aqui pegou gripe. E aí, tem muita coisa acumulada. Quando a gente chegou, já tinha várias coisas acumuladas. Aí, hoje, eu tenho várias roupas de Laura pra lavar, que eu vou lavar porque lavava minha mãe, mas esses dias ela não tá podendo lavar as roupas. Desde novinha, ela que lava as roupas de Laura. Aí, ontem, meu marido colocou algumas na máquina, e agora tem umas aqui que eu não coloco na máquina, não. Que eu gosto de lavar na mão, tá? Aí eu vou lavar. Primeiro, eu vou dar banho em Laura, né, lá. Que ela já fica aqui na câmera, na babá. Tira aí! Aí, eu vou dar banho nela primeiro, pra ela ficar fresquinha. Enquanto isso, meu marido tava rindo o chão, porque agora ela só quer ficar no chão. E eu também, agora, hoje, a partir de hoje, eu vou começar os preparativos do aniversário. Então, vai ter muito vlog a respeito disso, porque falta menos de dois meses, gente. Eu sou péssima pra organizar as coisas, e já tá tudo em cima da hora pra organizar o aniversário dela. Aí, de aniversário dela, eu vou fazer um aniversário simples. De início, eu ia fazer um aniversário... Mas eu não tô com animação pra isso. E aí, eu vou fazer um aniversário super simples, só pra família mesmo. Né, mamãe? Vai tomar banho? E aí, eu vou fazer um aniversário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aqui ficou desse jeito o painel. Até hoje a gente não colocou os puxadores, gente. E eu tô pensando em colocar aqueles puxadores. Colocar a foto aí pra vocês verem. É porque até hoje meu marido não colocou, então a gente não tá usando as gavetas, mas é um bom espaço. Aí essa semana eu vou ver se a gente coloca os puxadores pra gente começar a usar, gente, porque até hoje a gente tá assim, a gente faz as coisas e não acaba, tá tudo inacabado. Só tem puxador naquele, né? Que é o dito clique. É assim pra fazer algum penteado, porque, né, nessa época eu me jogo bastante também no penteado, tá? E hoje só nas produções. E se tem uma coisa que eu não sou nada, eu faço uma bagunça e eu tô tentando deixar tudo mais organizado na hora que eu tô gravando. E pelo menos depois que eu parar de gravar, né, eu quero deixar tudo mais organizado. Não consigo deixar organizado, fica uma bagunça. Eu acho que quando eu faço... Quando a gente deixa tudo desorganizado desse jeito, parece que as coisas... Dá azar. Eu percebo que dá azar, então eu vou tentar deixar tudo organizado. Enfim, gente, voltei. Já é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque a câmera deu um apagão, gente, pra piorar aqui. Aí eu perdi os dados. Eu não terminei de falar com vocês porque eu tava gravando. Passei a tarde toda gravando, tive que gravar um trabalho correndo. Relacionado à minha assessoria, ao meu Instagram, eu tive que vir aqui correndo porque eu só tinha um prazo pra entregar hoje. Aí eu fui e gravei, já fui lá embaixo. Eram as cinco e pouco. Pegar minha filha, desde mamar ela, fui na casa da minha mãe. E agora eu voltei aqui pra conversar um pouquinho com vocês. Nesse tempo, quando eu tava gravando, eu tava olhando algumas coisas pro aniversário de Laura, que eu tava bem desanimada de fazer. Mas depois eu resolvi que eu vou fazer sim. O primeiro aninho da minha filha tem que ser comemorado. Eu fiz 11 meios aniversários quase, eu fiz 10 meios aniversários. Então eu tenho que fazer também o aniversário dela, que vai ser muito legal. E eu já escolhi o tema. O tema vai ser Jardim Encantado. Foi a única coisa que eu escolhi desde o início do ano. E agora que eu vou começar a comprar as coisas. Nessa sexta-feira, no final de semana agora, eu vou ir comprar as coisinhas. Que é tipo forminha, doce, essas coisas eu já vou estar comprando. Copo, prato, essas coisas eu já vou estar comprando nessa sexta-feira. E eu vou levar vocês junto comigo nesse blog. Então fica aqui, porque agora vai ter os preparativos do aniversário de Laura. E já escolhi lembrancinha. Essas coisas hoje à tarde eu tava olhando, enquanto eu tava gravando eu ficava olhando. Fiz a arte, fiz os convites personalizados. Eu fiz ontem. Foram esse aqui que eu escolhi. Como é o tema Jardim Encantado, eu não achei muita coisa. Então eu fiz as artes no Canva. Paguei a mensalidade pra fazer. Aí as lembrancinhas, assim, é uma que eu vou escolher. O vestido. Eu queria um vestido mais ou menos desse jeito aqui, que eu tô mostrando pra vocês. E agora, como eu ia comprar na Shopee, não vai dar tempo de chegar a tempo, né? Porque é 25 dias úteis pro prazo de fazer. Aí eles enviam. Então não vai dar tempo de chegar até o fim de mês. Porque já é ok. Já estamos quase em novembro. Falta poucos dias. Falta um dia, né? Pra novembro. Amanhã já é novembro. E não ia chegar até o final desse mês. Porque no final de novembro eu vou fazer o ensaio dela de um ano, né? Que é o Smash the Cake. Então não ia chegar a tempo. Então eu vou pedir pra uma costureira minha, uma amiga minha, fazer o vestido dela. Aí sexta-feira também eu vou atrás dos tecidos. De novo, nem sei o que eu tava falando. A câmera deu um PT de novo, mas é um cartão de memória. Mas o que eu tava falando, gente? Eu esqueci. É porque o vídeo tá apagando. Olha se agora deu. Eu vou terminar de gravar no celular. Mas é como eu falei. Eu tô escolhendo as coisinhas pro aniversário de Laura. Então no próximo vídeo eu mostro tudo pra vocês mais direitinho. Como eu falei, eu já escolhi convite, as artes, tudo certinho. E hoje é que eu vou começar a comprar as coisas. Porém, antes de comprar eu queria ir na loja pra ver, né? Dar aquela pichincha. Porque falta menos de dois meses. Falta um mês e meio. Pro aniversário de Laura. Um mês e meio. Então passa assim. E eu não fiz absolutamente nada. Só escolhi o tema e marquei o ensaio. Só mais nada. Aí sexta-feira eu vou resolver tudo, tudo, tudo. Ah, e como eu tava falando antes da câmera da PT, eu vou voltar com tudo aqui pro canal do YouTube, tá? Eu vou voltar com tudo. Vou voltar. Vou até comprar minha câmera de vlog. Tô precisando de uma câmera. Então assiste muitos vídeos aqui, tá? Vou tentar postar quatro vídeos por semana, tá, gente? Que é um segunda, terça, quinta e sexta. Só quarta-feira que eu não vou postar vídeo. Então vai ser segunda, terça, quinta e sexta. Eu vou postar vídeo aqui pra vocês. E vai ter vídeo de cabelo, espadeio, dona de casa, tudo aqui pra vocês. Vídeo de obra, de decoração, que eu quero voltar com tudo, tá, gente? Mas foi esse vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi um pouquinho do meu dia. Colocar alguns stories aí do que eu gravei hoje. Vocês viram aí que eu coloquei alguns stories de como foi as minhas gravações hoje. Mas eu vou tentar trazer vlogs mais interessantes. Porque eu confesso que os meus vlogs estão desinteressantes, gente. Eu mesmo falo. Ah, chatos meus vídeos. Mas eu vou voltar com tudo aqui pra vocês. Pode ter certeza que vai ter muito vídeo de decoração. Eu tô com muitas ideias na cabeça. E eu acho que eu tô com tanta saudade de fazer alguma mudança, gente. Eu preciso fazer alguma mudança. Eu preciso. Tô com muita saudade. Então não me abandonem, tá? Então no próximo vídeo eu vou mostrar os preparativos do aniversário de Laura. Eu quero que vocês acompanhem aqui comigo. E se você tiver alguma inspiração de lembrancinha, tiver alguém que me indique que faça lembrancinha, alguma coisa relacionada a Jardim Encantado, aí você pode me mandar lá no direct do Instagram. que eu vou deixar meu Instagram passando bem aqui, tá? Então é isso, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Antes que a câmera dê PT de novo.